e determina a vitória dele, a vitória dela, em nome do Senhor Jesus, eu determino que este servo ao meu lado, que esta serva ao meu lado, seja mais que vencedor, seja mais que vencedora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Deus, ainda de mãos dadas, ainda de mãos dadas, baixe a corrente, mas continue segurando as mãos, meu Deus, está escrito, orai uns pelos outros, e é o que fizemos, oramos um pelo outro, Deus, mesmo sem conhecer, mesmo que este obreiro, obreira, não sabe para quem deu a mão, sem saber quem é, sem conhecer, orou a si mesmo por esta pessoa, faz com que esta semana, o fruto desta oração, seja visto, o fruto desta oração, seja óbvio, meu Deus, em nome de Jesus, nós vamos ver isso, no ministério de cada obreiro, de cada obreira, abençoa, meu Deus, a igreja universal do reino de Deus, na qual este obreiro representa, onde este obreiro, esta obreira, uniformizado, faz a obra do Senhor, abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que creem, digam assim, seja, amém, graças a Deus, está ligado, em nome do Senhor Jesus.